Gente, o tema hoje da Josi está maravilhoso. É muito bom o nosso assunto no dia de hoje. Nós vamos falar de uma parte do nosso corpo que é fundamental você cuidar muito, sempre hidratando, deixando-lhe úmido, porque às vezes os nossos lábios estão muito ressecados, eles começam a soltar a pelezinha, vocês já viram só? E é tão feio, né? Principalmente quando chega na época de frio, as pessoas não cuidam direitinho dos lábios, né? Não deixam ele umedecido, que tem como umedecer de uma forma também, não é você estar passando saliva o tempo todo, que daí piora as coisas, daí ele racha. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância da proteção labial com a minha amiga Josi. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Tamiri? Tudo bem, você está linda. Obrigada. Hoje ela trouxe até os gloss aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar os gloss, né? Para vocês, que é muito gostoso. Eu sempre falo que o gloss, você pode passar até um batom, mas se você dá uma passadinha de gloss, né? Sobre aquele batonzinho, fica bom demais, dá um brilho, deixa uma boca bonita, né? Fica bocão. Então, eu gosto sempre. Então, nós vamos falar desse tema tão importante hoje. Isso, vamos sim, Tamiri. Escolhi com muito carinho esse tema, que eu acho muito importante para nós, mulheres, né? Mais ainda, que gostamos de estar cada vez mais lindas, mais jovens. Claro, sempre. Mais, né? Com brilho nos lábios, né? Então, esse é o intuito nosso, é esse o intuito da farmácia Laborderm, de trazer esse brilho cada vez mais para as mulheres. Então, nós vamos falar sobre os lábios, a importância de estar hidratando, porque é a parte mais importante do nosso rosto, né? Nosso cartão de visita. Quando você chega para uma pessoa que você está conversando, geralmente eles olham os olhos, olham para os olhos e a boca. E a boca, exatamente. Por isso que eu achei muito importante trazer para nós, estar conhecendo. E é o cartão de visita nosso, né? Quando começou a pandemia, que nós usávamos máscara. Como foi difícil acostumar, você não vê o lábio da pessoa, né? Como foi difícil, mas superamos, né? Graças a Deus. E assim, a importância de estar hidratando. Por quê? Como você disse, aquela pelinha que solta, além de incomodar, né? Racha, incomoda. Você tira sai sangue. Sim, e causa dor, ardência, né? Então, assim, a importância de estar hidratando. Por quê? Ah, ele fica ressecado por conta da hidratação. Sim, sempre. Então, ele vem conforme a pele, né? Ela é diferente da nossa pele do corpo, mas ela envolve também muita hidratação. Então, assim, manter uma boa hidratação labial é importante para eles estarem saudáveis, sem ressecamento, tá? E tem algumas perguntinhas que você vai estar fazendo ali para nós, né? Aí eu já vou tirando as dúvidas. Bom, falando de lábios ressecados, da pelinha e tudo, pare para pensar, gente. Alimento quente. Tem gente que gosta do alimento bem quente. Depois, algo muito gelado. Olha só como a nossa boca sofre, como o nosso lábio sofre, não é verdade? Sim, com certeza. Tudo isso são fatores que influenciam que você não vai ter uns lábios saudáveis e rejuvenescido, né? Verdade. Aí você vai envelhecendo a pele do seu lábio. Sim, sim. Então, tudo que você provoca ali, é importante você ter falado da saliva. A saliva, ela contém um pH ácido, então, por volta de 3,5. Então, sempre que você ficar molhando os lábios com a saliva, ele vai ficando o quê? Mais seco. Então, quanto mais você molha com a saliva, mais seco seus lábios vão ficar. Repara, para você ver. Às vezes, está num vento, você saiu, não levou nenhum nada para hidratar, você começa a passar a saliva. O que vai acontecer no final do dia? Vai estar cheio de pelinha levantada. E acontece. Já aconteceu comigo, eu não vou mentir, que às vezes a gente sai com o resto e esquece. Não, comigo também, por isso que eu falo. É, ele vai estar cheio de pelinha levantada. Então, por isso, a saliva não pode ficar passando. A gente tem que evitar. A importância de carregar sempre um hidratante labial na bolsa. Leva sempre na bolsa, num bolso, onde você consegue pôr. Não, mas é verdade. Agora, a gente falando assim também, daí a dona de casa que está ali, né, prestando atenção no que a gente está falando, falou assim, eu vou passar batom, vou passar um gloss, eu vou passar um protetor, alguma coisa, eu trabalhando em casa o dia inteiro. Tem que passar. Tem que passar, exatamente. Nós não ficamos em casa, no nosso momento de lazer? Sim. Eu não consigo ficar sem um batom. Eu não consigo ficar sem meus cremes. Eu tenho que passar o creme, mas eu já tenho que cuidar dos lábios também. Exatamente. É isso também. Muito cuidado com quem passa ácido no rosto também. O ácido no rosto, ele vai ressecar os lábios. Então, nós temos que cuidar da nossa pele, do rosto e dos nossos lábios. Tomando água sempre. Mínimo dois litros por dia. Que é uma forma de hidratar tudo. E gratuito, né? Assim, né? De qualquer forma, é gratuito. Exatamente. Eu sempre falo que a melhor bebida que pode existir na face da terra é a água. Então, tome bastante água. E a água cura muitas coisas. Nosso organismo sabia? Para o bom funcionamento do intestino, nós temos que tomar bastante água. Sim. Para termos uma pele sedosa, uma pele bem... Vamos falar assim, a gente percebe quando é uma pele úmida, né? Sedosa, com brilho. Por quê? Você toma bastante água. A pessoa que não toma muita água, ela fica com rugas mais cedo, né? Ela envelhece mais cedo, a pele começa a craquelar. Exatamente. É bem isso mesmo. E os nossos lábios não são diferentes. Então, vamos lá, continuar. Então, tá. Porque devemos cuidar dos nossos lábios, né? Então, a Josi já falou. E agora, os lábios ressecam e você sabe por quê? Por motivo do frio, passar muito a língua nos lábios. Isso, exatamente. Quente, temperatura muito alta, né? Muito calor. Então, muito frio, muito calor. O uso do ácido no rosto também faz com que resseca os lábios. Sim. A saliva, como nós já falamos. Alguns medicamentos também, viu, Tamires? Então, a pessoa bebe água certinho, hidrata o rosto. Não usa ácido, mas toma um medicamento com que faz com que os lábios ressecam também. Aí, já tem um fator, assim, que a pessoa já tem que estar usando o medicamento. Então, vai ter que realmente cuidar dos lábios com hidratantes. Sabe, você falando isso aí, a gente começa sempre a imaginar coisas, né? Situações. Muitas pessoas vão para o sol e ficam com o rosto exposto ao sol, não passam um protetor. É outra situação que resseca os lábios. Muito, né? Além de ressecar, vai provocando envelhecimento. É o que eu falei. Aí, o que começa a acontecer? Aqueles risquinhos, né? Nos lábios. Código de barra. Isso. Os cirurgiões plásticos. Isso, exatamente. Vai formando esses... Às vezes, a pessoa é nova e você já olha e dá aquela boca toda partidinha. Porque não está hidratando, não está cuidando. Então, temos que cuidar, sim. Sim, daí você vai passar um batonzinho e entra tudo no código. E craquela tudo depois. E craquela tudo depois. Então, vamos cuidar para ter um lábio bonito, uma boca bonita, né? Porque faz parte do nosso conjunto. Bom, deixa eu ver aqui, tá? Já falamos como manter nossos lábios saudáveis. E nós temos, porque falando do sol, tem o fator, né? Tem o nosso fator 5, é isso? O fator de proteção labial, temos. A farmácia Laborderme, ela traz para vocês. Esse protetor labial com fator, ele pode ser tanto para mulher quanto para homem, tá, Tamiris? Ele não possui o brilho. Ele é um tratamento. Então, tem bastante homens que eu percebo que vai até a farmácia. É tipo aquela manteiga de cacau, assim? Isso. Só que ela é em forma de uma bisnaguinha e vem para você estar aplicando nos seus lábios, tá? Então, o homem pode passar tranquilamente, que vai ser o resultado final para aparecer. É como se fosse uma manteiga mesmo, de cacau. Então, ela não vai dar aquele brilho do gloss, tá? Então, assim, os homens que têm aqueles lábios mais secos, aqui partidinhos também, que eu vejo bastante homens assim. Até por conta de não hidratar o rosto, acaba os lábios ressecando junto também, né? Claro. E podem estar usando também. Tem o fator de proteção 5, né? E também os hidratantes. Tem vários hidratantes nele. Tanto para hidratar e para evitar o envelhecimento labial. Então, é maravilhoso. Você que vai aí para a praia, vai para a piscina, então, passa na farmácia Laborderme, adquire o seu protetor labial com o fator de proteção. Então, agora acho que a gente vai acompanhar, né? Os gloss que já estão aqui. O rosa já é meu, já vou avisando, tá? Presente do Cristiano. Laborderme. Abraço, Cristiano. Tudo de bom, tá? Vanessa também. Tchau, Zan. Vamos falar dos gloss, então, Josi, que é o mais lindo, as cores. Agora eu quero saber, essas cores escuras, elas vão ficar escuras no meu lábio ou elas vão só dar um brilho? Elas vão só dar um brilho, tá, Tamires? Tanto o vermelho, o dourado, o rosa e o furta-cor. Ele ficou mais branquinho, mas ele é aquele que tem vários brilhos junto. Ele é maravilhoso também, tá? Então, ele vai só pegar o brilho, não dá essa pigmentação dessa cor, tá? Então, se o cliente vai falar, não, esse vermelho está muito escuro. Não, ele não fica esse vermelho, ele dá o brilho. É maravilhoso o poder de hidratação desses gloss. Então, ele hidrata e também é resistente à água. Então, você lá, passou o seu gloss nos seus lábios, ah, tomei um copo de água. Gente, ele não sai. A hidratação, ela permanece. Então, ele contém vários ativos hidratante, rejuvenescedor, anti-envelhecimento. Tá ficando bom. Isso, então, assim, a Josi é só um hidratante? Não, ele contém vários, várias ações. Então, assim, só você adquirindo, usando pra você falar, não, realmente, a Laborderme tem produtos de muita qualidade. A Josi não veio enganar, ela veio falar a verdade em relação aos nossos produtos. E também, nós temos ativos também pra colocar no gloss, que ele é pra dar o volume labial. Então, as mulheres que gostam de uns lábios mais volumosos, podem chegar até a farmácia e falam assim, olha, eu quero aquele que a farmacêutica indicou que dá volume labial. Sim. Então, você vai estar aplicando ele duas a três vezes por dia, duas vezes é o essencial. Então, quanto mais você usa, mais ele vai dar o volume labial. Olha que chique, gente. Então, você pode escolher, não, Josi, eu não quero que o volume labial com os meus lábios já são, é, né, já são grossos. Não precisa, então, ser assim. Isso, não precisa. Aí, tudo bem, vamos fazer com todo o poder de alta hidratação, mantendo todas as características e também tem essa composição, esse ativo, que eu posso estar dando o volume labial também. Ótimo. Então, você que quer, você que tem medo, vamos falar assim, né, vamos falar direto, vamos usar o direto ao ponto, você tem medo de fazer bocão, né, ir lá na esteticista ou na dermo fazer uma boca bonita, você não precisa, meu amor. É só ir lá na Labordermia, farmácia, manipulação e pedir o seu gloss, que ele já vai fazer o serviço pra você. Você, use três vezes por dia, que vai ficar com aquela boca bonita, aquela boca sensual, né, o maridão vai achar bonitão, hein, namorado. E sem contar do aroma e o sabor que esse gloss tem. É. Maravilhoso. Eu falo que sou suspeita, então, por isso que eu trago as novidades pros meus clientes, porque, assim, eu sou suspeita em falar, mas eu falo a verdade. Eu vou usar, o rosa ali é o meu, né, passa aqui pra mim, tá, por favor. Sim, tá, Miris? Esse aqui é o meu, que deixa o bocão. Gente, é muito bonito. Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso. E legal que você vê a quantidade e tudo. Não é aquele produto que vem pela metade. Aqui está cheio, viu? Ó, é transparente. Eu vou abrir. Curiosa. Nossa. Dá vontade de comer. Maravilhoso. É muito bom. Nossa, gente, que maravilha. E outra situação, viu? Além de ser cheiroso, não é caro. Está acessível pra todos. Não é verdade, Sô? Exatamente, exatamente. Tanto o nosso gloss... Deixar aqui do ladinho pra não levar. Tanto o nosso protetor labial, como a proteção solar, são uns preços maravilhosos. Por isso que é bom o manipulado. Sempre tem uma diferença muito boa de preço, né? Dá pra você ter os seus produtos em casa com baixo preço. Algo mais que você queira falar? Samiris, não, só pra complementar em relação aos gloss. E, né, mais uma novidade, mais uma inovação da farmácia Laborderme para os nossos queridos clientes, né? Que nós amamos tanto. Por isso que nós falamos, que sempre tem novidades. Sempre tem novidades. E muitas vão surgir, né? Fiquem atentos. Eu estou preparando uma maravilhosa para o próximo programa. Vou trazer pra vocês. Bom, muitas vão amar. Então, vai ser segredo. Tudo na estética. Tudo na estética. Então, o próximo programa com novidade também. E qualquer dúvida, podem estar ligando, pedindo pra falar comigo na farmácia. Podem, às vezes, Josi, meu lábio está assim, 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 indico uma formulação especialmente pra você, que a manipulação, ela é isso, né? Ela é individualizada pra cada cliente. Então, você me fala o que você precisa e os farmacêuticos elaboram as fórmulas para os nossos clientes. Verdade. Porque tem pessoas que elas são bem clarinhas, né? Eu sou branquinha. Italiana, né? Mas, tem pessoas que sangram o lábio com muita facilidade. Qualquer coisinha que dá, que racha um pouquinho por causa do frio e sangra com facilidade. Então, a dica é começar a tratar dos lábios e não deixar isso acontecer. Porque é muito desconfortável, né? Vamos imaginar, principalmente as mulheres, ter uma festa linda pra ir, né? E aconteceu do lábio estar lá com pelinha soltando, que está com o lábio rachadinho, vai colocar aquele vestido lindo, mas o lábio não ajuda. Então, vamos tratar com antecedência tudo isso? Não vamos deixar as coisas acontecerem? Então, a Laborderme, a farmácia e manipulação aqui da nossa cidade de Umarama, está aí, ó, preparadas pra atender vocês com muitas novidades, não é? Exatamente, Tamires. E quem não desejar o brilho, nós vamos fazer um gloss também normal, tá? Às vezes a pessoa tem mais idade, não quer ficar com o brilho. Tranquilo, o gloss de tratamento vai ser o mesmo. Nós só não vamos estar colocando daí o brilho a pedido do cliente. Então, podemos... Tem solução pra tudo. Pra tudo. A manipulação é isso, né? Ela soluciona o problema dos seus clientes. Verdade. Algo mais que você queira falar? Somente, Tamires. Por hoje é só e com mais novidades. Gente, ótimo assunto. Amei. Muito obrigada mesmo por você ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Eu já estou curiosa pra próxima. Muito curiosa. Porque tudo que diz a respeito beleza, nós gostamos de passar pra vocês. Eu gosto quando ela vem falar, porque eu fico sabendo das novidades que nós encontraremos lá na nossa farmácia de manipulação, a Laborderme. Fica onde? Avenida Paraná, 3637. Telefone? 3621-3637. E o nosso WhatsApp, 99970-0504. Anote em tudo. Qualquer dúvida, é só ligar e falar, então, com a nossa farmacêutica da Laborderme. Ok, gente? Eu vou para o comercial e eu volto com a minha convidada da Cicred, né? Caroline Ornelas Vivi. Volto já. Tchau. 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 Tchau.